Então, nós estamos ao vivo aqui do Ministério da Justiça e da Segurança Pública porque teve uma coletiva de imprensa que acabaram de divulgar os resultados parciais da Operação Acalento, que combate os crimes de violência e tortura contra crianças e adolescentes. Essa operação é inédita e acontece em todo o Brasil desde o dia 4 de junho, em mais de mil cidades. Portanto, para a gente ter uma ideia, somente hoje, no último dia de operação, foram cumpridos 374 mandados de prisão em todas as unidades federativas. Portanto, durante a coletiva de hoje, que começou às 11 horas da manhã, saiu o resultado dos dados que ainda serão atualizados ao longo do dia até às 18 horas por todos os estados. Isso porque as equipes de polícia continuam nas ruas trabalhando. Bom, então, entre as informações que foram divulgadas até o momento, cerca de 900 pessoas já foram presas. Inclusive, aqui no Distrito Federal, 80 pessoas foram presas. E o que chama a atenção é que 80% dos casos em todo o país são de estupro de vulnerável, que foi o crime mais praticado. Infelizmente, Brunoso, por pessoas próximas, né? São pais, familiares e até mesmo vizinhos que cometem esses crimes. Bom, e um outro exemplo que chamou bastante a atenção aqui, que comentaram de um crime que aconteceu aqui pertinho, em Goiás, de um pai que torturava o filho de apenas 8 anos. Ele chegou a arrancar a unha do menino, pegava um fio elétrico para dar choque, de madrugada jogava balde de água fria no menino, usava um alicate para pegar a língua da criança. Então, graças a esse trabalho aí das polícias, esse homem foi preso. Então, isso tudo, todos os casos, gera um alerta, né? Que pais cuidem mais dos seus filhos, que observem com quem essas crianças estão conversando, porque não dá para confiar em todo mundo, né, Brunoso? Então, se tiver algum indício de violência, é para denunciar sim. Isso porque crianças e adolescentes, elas precisam de todo o cuidado e proteção, e isso é um dever de toda a comunidade.